A Fundação Educacional Lucas Machado, instituição filantrópica, é sinônimo de qualidade reconhecida em gestão de educação em saúde. A instituição se moderniza constantemente e mantém seu compromisso com a excelência no conhecimento. A Feluma é mantenedora de institutos que são indispensáveis à saúde em Minas. Um trabalho que tem o respaldo da certificação ISO 9001 e que conta com mais de 2 mil colaboradores qualificados e comprometidos com seus valores. A Fundação adota uma gestão profissional, que integra diversas áreas estratégicas como RH, comunicação, tecnologia, ouvidoria, jurídico, financeiro, em um centro de serviços compartilhados, mobilizado em atender e dar apoio técnico a todos os institutos. Mais integração e eficiência para toda a estrutura. E o que constrói a Feluma? Faculdade Ciências Médicas, uma das mais respeitadas instituições de ensino em saúde do Brasil, responsável por uma formação de excelência técnica, humana e ética em todos os seus cursos, moderna e em sintonia com os avanços em saúde e educação. Com constantes iniciativas que resultam em ensino de alto padrão. Pós-graduação Ciências Médicas. Seja presencial ou EAD, a pós-graduação Ciências Médicas forma especialistas que aliam conhecimento científico e prática baseada na competência e em valores humanos. Do mestrado à residência médica, das possibilidades multiprofissionais à especialização hospitalar. Corpo docente formado por professores altamente qualificados e alinhados às exigências do mercado. Hospital Universitário Ciências Médicas, centro de referência na formação de alunos. Oferece estágios curriculares e uma extensão acadêmica impecável para especialização e residência. Um hospital próprio que atende 100% pelo SUS. Assistência segura e qualificada, com certificação ISO 9001. Ambulatório Ciências Médicas. Também atende 100% pelo SUS, com uma estrutura diferenciada que inclui clínica-escola, integrando teoria e prática para os alunos devidamente supervisionados. Assistência segura e qualificada aos pacientes. Instituto de Óleo Ciências Médicas. Referência no tratamento de glaucoma, catarata, transplante de córnea e outros procedimentos de oftalmologia, com atendimento apenas pelo SUS. Importante para a formação médica, com destaque nacional na formação de residentes. Fundamental para a população. Teatro Feluma. Um novo espaço para as artes cênicas de BH, além de um local para congressos e eventos diversos e fomento à integração entre ciência, educação e cultura. Feluma. Excelência aplicada ao conhecimento, à saúde e à vida. Bom dia a todos. Bem-vindos a este evento de condecoração da Medalha Mérito Educacional e Saúde Lucas Machado 2022. A Fundação Educacional Lucas Machado, Feluma, tem a honra de recebê-los aqui. Agradecemos a presença dos membros dos Conselhos Diretor, Deliberativo e Fiscal da Feluma, diretores, vice-diretores, superintendentes, assessores e demais representantes dos Institutos Feluma, sobretudo dos homenageados desta noite, juntamente com seus amigos e familiares e demais convidados que estão aqui prestigiando esta solenidade. Ressaltamos que estamos cumprindo os protocolos de segurança na prevenção à Covid-19 e as medidas que estão sendo adotadas neste evento são utilização de máscaras de proteção que serão retiradas apenas no momento da fala de cada um e para o registro de fotografias, microfones e púlpitos e demais objetos devidamente higienizados. Neste momento, convidamos todos os presentes para, em posição de respeito, ouvirmos o Hino Nacional Brasileiro. Ouvirão do Ipiranga as margens placidas de um povo heróico, grado, retumbante, E o sol da liberdade em raios fúrgidos, brilhou no céu da pátria nesse instante. Se o creio dessa igualdade, conseguimos conquistar com o braço forte. Em teu seio, ó liberdade, desafia o nosso peito à própria morte. Ó pátria amada, em toda a casa, salve, salve! Brasil, um sonho intenso, um raio vívido, de amor e de esperança a terra desce. Sem teu famoso céu, risonho límpido, a imagem do cruzeiro resplandece. Gigante pela própria natureza, estrelas, forte, mágico, colosso, e o teu futuro espelha essa grandeza. Terra adorada, entre outras mil, és pro Brasil, ó pátria amada. Dos filhos deste sol, és mãe, gente, pátria amada, Brasil. Tchau, tchau! Deitado eternamente nesse esplêndido, ao som do mar e à luz do céu profundo, Fulguras, ó Brasil, florão da América, iluminado ao sol do novo mundo. Do que a terra, mais que a vida, teus risonhos, lindos, campos, tem mais flores. Nossos gostes, tem mais vida, nossa vida, tudo que eu sei, o mais amores. Ó pátria amada, em toda a casa, salve, salve! Brasil de amor eterno, seja símbolo, o lábaro que ostentas estrelado. E diga o verde louro desta flâmula, paz no futuro e glória no passado. Mas se a vida, a justiça clava forte, verás que o frio teu não foge a luta. Nem teme quem te adora, pátria amada, terra adorada. Entre outras mil, és pro Brasil, ó pátria amada. Dos filhos deste sol, és mãe, gente, pátria amada, Brasil. Estamos aqui nesta noite para celebrar a condecoração com a Medalha Mérito Educacional e Saúde Lucas Machado. Ela foi instituída pelo Conselho Diretor da Feluma em 2006 e tem como objetivo reconhecer e homenagear aqueles que contribuíram e contribuem para enriquecer a trajetória da fundação, sejam pessoas físicas ou instituições. Como vocês poderão ver agora nos telões do teatro, a medalha possui formato hexagonal, na cor prateada, e na frente traz a efígie do professor Lucas Machado, com as seguintes inscrições na borda. Medalha Mérito Educacional e Saúde, na parte superior, professor Lucas Machado, na borda inferior. No verso, consta o nome da Fundação Educacional Lucas Machado e sua insígnia, o período de gestão da concessão da medalha e os seguintes dizeres. Aos que têm participado das sucessivas semeaduras dos campos férteis da Feluma, o reconhecimento dos que, sob a inspiração e o exemplo do fundador e seus seguidores, aprenderam aqui a amar com mais intensidade o ser humano. Agora, para dar sequência a esta solenidade, convidamos ao palco para apresentação o presidente da Comissão da Medalha 2022, professor Dr. Geraldo Magela Gomes da Cruz. Aplausos Aplausos Boa noite a todos. É um prazer muito grande estar aqui, ainda mais uma ocasião festiva, depois desse barulho todo da pandemia, do que causou aqui entre nós. Quer dizer, é um prazer muito grande tornar a ver essa casa, inaugurada pelo Wagner Eduardo Ferreira, novamente ocupada. E nós cansamos de vir aqui durante a pandemia, exercer sobretudo aqui na faculdade, com colações de grau, etc. Sem ninguém na plateia. Inclusive, na primeira formatura de alunos, você aqui e eu assistindo no YouTube, e uma fila congestionando de carro, Ezequiel Dias, os pais assistindo a formatura no celular, e aqui as poltronas vazias. Nós queremos iniciar cumprimentando, em primeiro lugar, os homenageados de hoje, todos eles, os familiares, eu cumprimento nas pessoas da minha amiga, aí da esposa do vice-presidente da Fé Luma, Zé Cesário, e o doutor José Rafael Guerra Pinto Coelho, com a Mercês, pai do diretor da Faculdade de Ciências Médicas. E cumprimento a todos aqui presentes. Passa a cumprimentar o presidente de nossa fundação, que é o Wagner Eduardo Ferreiro, o vice-presidente, que é o Zé Cesário Silva de Almada Lima, e o Neylo Passi Lasmarco, secretário-geral. A nossa direção administrativa, o diretor, o Flávio Almeida Amaral, e o Túlio Pedrosa, que é o diretor. E cumprimentamos todos os coordenadores dos vários institutos da Fé Luma, que estão aqui presentes, e de forma especial, cumprimentar o Instituto Maior, que deu origem a tudo, que é a Faculdade de Ciências Médicas, na pessoa de seu diretor, José Celso Cunha Guerra Pinto Coelho, do nosso, o Rafael, e o Jair Razo, Jair Leoposo Razo, vice-diretor e secretário-geral. Então, o motivo dessa solenidade, como já foi dito pela nossa Mestre de Cerimônia, é exatamente a otorga da medalha Lucas Machado. Ela já falou para que é a medalha, mas é bom a gente lembrar que ela tem o sentido de agradecer, de homenagear e colocar como exemplos para serem seguidos pessoas de dentro e de fora da Fé Luma, que se comportaram e praticaram atos que valorizam a instituição e mostram o seu amor pela casa de Lucas Machado e Wagner Eduardo Ferreira. É bom a gente lembrar um pouquinho que, de 2014 para cá, houve 58 inaugurações aqui. É uma quantidade incrível de inauguração. E todas elas, os 52 delas, o nosso presidente, houve por bem lembrar as personagens da casa, como Zé Haddad Antônio, o próprio Lucas Machado, o Tancredo Alves Furtado, tanta gente, e dando o nome do Caio Benjamin Dias em todos esses institutos ou órgãos dos institutos que foram criados. A vingança foi homenagear o nosso presidente, que mais do que todo mundo junto merecia uma homenagem. E o Conselho Deliberativo houve por bem, naquela época, em 2019, por o nome dele nesse prédio onde nós estamos, quando foi inaugurado esse teatro. Com meu nome. Mas, na hora H, ou pouco antes, o presidente declinou, achou que não seria, não era oportuno. Aí o Conselho Deliberativo voltou em 2022, querendo colocar o nome dele no edifício inaugurado, no Campus 2. Mas, novamente, ele achou que não estava na hora, que não seria. Toda instituição quer homenagear o presidente, reconhece o valor incrível dele aqui. E nós estamos, assim, esperando a hora que ele permite a gente homenageá-lo. Vai chegar essa hora que nós vamos poder homenageá-lo. O que a Felume e todos os seus institutos, sob a coordenação onipresente e exemplar do nosso presidente, fizeram durante a grave crise sanitária, pandemia pelo Covid-19, que graça no mundo desde março de 2020. O incrível crescimento da mantenedora, Felume e seus institutos, o exemplo maior e mais presente aqui durante toda a pandemia, Wagner Eduardo Ferreira. O desempenho exemplar de ser o Instituto Maior, a Faculdade de Ciências Médicas de Minas Gerais, apoiado pelo presidente, no curso da pandemia, José Celso Cunha Guerra Pinto Coelho, se transformou num diretor insubstituível, não acho igual. Quanto trabalho, quanta preocupação, quanta responsabilidade, tudo por trás de máscaras e face shields. e com muito álcool nas mãos e distanciamento social. Wagner, José Celso, Flávio, Túlio e tanta gente conseguiam dormir quando chegavam em casa. Essa história tem que ser contada em 2025, bodas de brilhante da instituição. É uma história exemplar e não pode ser esquecida e vamos treinando para contar. Então, contar essa história é colocar nossa instituição como exemplo. Não só para os futuros administradores, mas para outras instituições mantenedoras como a Feluma e de ensino superior em área de saúde como a Faculdade de Ciências Médicas de Minas Gerais. Com autorização do presidente, solicitei ao diretor-geral Flávio Amaral e ao diretor Túlio Pedroso uma lista das atividades da Feluma e seus institutos ao longo desses 32 meses de pandemia para usar como preâmbulo dessa solenidade de outorga da medalha porque nós estamos entregando a medalha que deveriam ter sido entregue em 2021 além da de 2022 e com o curso da pandemia acumularam para hoje. Por quê? Porque se essa solenidade está ocorrendo é porque a Feluma com seus institutos estão saindo dessa pandemia maiores, mais fortes, mais conscientes de suas grandezas e ainda mais comprometida com a comunidade. A lista do Flávio e do Túlio é tão gigantesca que tomaria a solenidade inteira. E a comunicação pela coordenadora Cida e pela Patrícia aumentou a lista ainda mais em detalhes funcionais. Mas uma pequena amostra é necessário. Só o que está em cinza. Investimento. Não gasto com pessoal, manutenção, nada. Só investimento. Está em cinza. Com os anos 2020, 2021 e 2022. Nesses 30 meses. Só em investimento. Olha ali. Equipamento hospitalar, mais de 8 milhões. De informática, 3 milhões e meio. Máquinas e equipamento, quase 3 milhões e meio. Hospital universitário, vocês olhem aí, móveis e utensílios, 2 milhões e meio. Móveis e utensílios hospitalares, quase 400 mil. Terrenos, 3 milhões e 700 mil. edificações, 38 milhões de reais. Benfeitorias, felume e andamento, 4 milhões de reais. Benfeitorias em imóveis de terceiro, sobretudo, estudo de óleos, mais de 8, quase 9 milhões. Totalizando, apenas de investimento, em 30 meses, em 30 meses, 70 milhões e 500 mil reais, durante a pandemia. Nos 30 meses de pandemia. Mas não é só isso. Os investimentos da Feluma para ir em frente, e não parar. A Feluma investiu mais de 10 milhões para adequar a instituição e atender as novas medidas sanitárias. Ações da Feluma em si próprias em seus institutos. Aquisições de imóveis, construção e inauguração do prédio do Campus 2, novas construções da Chaminé, novos institutos, crescimento do instituto, instituto de óleos, outros cursos de medicina, estudo e implementação, aumento de vaga de medicina, com completa adaptação física e funcional, criação do curso de odontologia, e não para. Ações da Feluma com seus funcionários. Colocado por medida provisória em home office. Aquisição de notebooks para uso domiciliar dos funcionários. EPIs para os funcionários. Não houve um único desemprego pelo Covid na instituição. Salários determinados pela lei, com aumentos determinados pela lei, e não obedeceu nenhuma medida provisória para diminuir salário, ADK, hora de trabalho. E salários totalmente em dias de todo mundo, professor. funcionário. Ações sociais da Feluma. Apoio e doação ao canto da Rua Emergencial, Serraria Souza Pinto. Doação de 800 cestas básicas para a Aróquia Santo Inácio de Loyola. 2 mil máscaras cirúrgicas para a Secretaria Municipal de Saúde de Carmesa. Ampolas de medicamentos anestésicos, 12.300 ampolas de medicamentos anestésicos, disponibilizadas para a Secretaria Municipal de Saúde, BH. Doação de mais de 3.500 itens de EPIs para servidores municipais que atuam em cemitérios e parques de BH. Sessão do espaço da Faculdade de Ciências Médicas, Secretaria Municipal de Saúde, para vacinação. Sessão de ultra freezer, menos 80, mais de 300 mil doses para estocagem, porque da outra faculdade não estavam funcionando e não havia na secretaria e precisava desses freezers, não é? Sessão de respiradores para uso em CTIs do Covid-19, doação ao projeto Empreendendo Vidas, doação à Associação Pastoral Nacional do Povo de Rua, doação de cestas básicas através da Academia Mineira de Medicina, investimentos e o apoio da Feluma em seu Instituto Maior, Faculdade de Ciências Médicas, através do seu diretor, José Celso Cunha Guerra Pinto Coelho. A grande surpresa, a Covid veio num dia, menos de uma semana, o José Celso abriu a faculdade, não é? Das atividades dentro de absolutas normas sanitárias e sem prejuízo do ensino, em tempo recorde, núcleo de professores para replanejar atividades acadêmicas, aulas teóricas em ambiente virtual, EPIs para alunos, funcionários, professores, adaptação e segurança do prédio, salas de aula, acesso restrito de alunos, cruzamento de fluxo, suspensão do uso de espaços coletivos, apoio do aluno, retirada de documentos para tudo, em relacionamento, conclusão de todos os cursos com colações de grau, sem débitos, emmentários ou curriculares, seriados. Não há dúvidas, a comunidade Feluma, a Faculdade de Ciências Médicas, deveria ter conhecimento detalhado do que foi feito na instituição ao longo da pandemia e deveria ter conhecimento da dedicação de tantos que seguiram o exemplo e a onipresença do presidente e não se assentaram em poltrona e viram o vírus passar, mas se agigantaram e cresceram, apesar do vírus que passava. E hoje? Se hoje ocorre a solenidade de outorga da medalha do Lucas Machado, é porque ao lado do presidente, colegas da instituição, como Zé Celso, Flávio Amaral, Túlio Pedrosa, Rafael, Marcelo, Machado, Antônio Carlos, Cesar, Jair, a saudosa Débora que tombou durante a Covid, Marlene, Luciana, Cida, Érica, Patrícia e tantos outros, incluindo os otorgados com a medalha hoje. Literalmente, vestiram a camisa da Feluma e da Faculdade. Muitos que já haviam recebido a medalha, mérito educacional, saúde, professor Lucas Machado, fizeram jus a recebê-la novamente, mas o regime é impeditivo, a começar pelo próprio presidente que merecia receber várias medalhas. A comissão da medalha, mérito educacional e saúde, professor Lucas Machado, por portaria baixada pelo presidente, era composta pelo Flávio Amaral, Marcelo Miranda e Geraldo Magela. E o iluminismo permanente do presidente da Feluma, sempre presente em nossas reuniões, todos os institutos, durante toda a pandemia. E hoje, otorga da medalha, correspondente aos anos da pandemia 2020, 2021 e 2022. E é essa a medalha. Eu pediria ao nosso presidente o favor de subir a palco para proceder à otorga da medalha. Wagner Eduardo Ferreira. Enquanto o nosso presidente sobe, vou só falando os nomes, porque depois chamaremos um a um. José Cesário, pela Feluma, Flávia Lobato Amaral, Tiago Alves Moraes, Valesca Camargo Vieira, Fabiano Machado, José Celso Guerra, Punha Guerra Pinto Coelho, Rafael Duarte Silva, Sara Alice Gonçalves, Marlène de Mercês, Ferreira Calda, Flávio Santos, Vasconcelos Barros. Bem-vindo aqui ao palco, meu presidente. Então, nós vamos ver quem vai fazer a ajuda, o presidente, para fazer a otorga das medalhas. E nós vamos começar pelo Tiago Alves de Moraes, superintendente DTI da Feluma. Flávia Lobato Amaral, coordenadora do setor jurídico da Feluma. Valesca Camargo Vieira, coordenadora do Hub Tecnológico da Feluma. Fabiano Machado Reis, Moretso Moraes, ou Fabiano Moretso, não é? Assessor jurídico, terceirizado da Feluma. Aplausos. 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 José Cesário da Silva Alves de Moraes, vice-presidente da Feluma, impossibilitado de comparecer. Nós solicitamos que subam aqui a esposa, a Ida, a Helena, formada aqui na Faculdade de Ciências Médicas, o Eduardo Dudu. Aplausos. 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 Música 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 Marlene das Mercês Ferreira Caldas, então secretária-geral da faculdade. Música Durante a pandemia, Marlene estava na secretaria-geral dos excelsos e atualmente ela está no Instituto de Olhos Ciências Médicas, que tem o nome de Geraldo Queiroga, professor da faculdade. Música Música Flávio Santos Lasconcelos Barros O Flávio estava na coordenação do curso de Medicina na faculdade e atualmente é professor da faculdade de Ciências Médicas. Música Sara Alice Gonçalves Balesteiros A Sara é aluna do curso de Medicina da faculdade de Ciências Médicas. Música Rafael Duarte Silva, vice-diretor da faculdade de Ciências Médicas. Música José Celso Cunha Guerra Pinto Coelho Música 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 Eu sei que todos estão querendo ouvir nosso presidente, mas você sabe a tradição. O mais importante é a tradição. O mais importante é o último a falar. Então, ele vai voltar aqui ao palco para encerrar e falar a palavra dele. Sempre o mais importante é o último. Bom, na impossibilidade de falar um pouquinho da vida de cada um, por causa do tempo, em respeito ao tempo e porque nós estamos acumulando dez otorgas de medalha, não apenas três. Então, nós estamos representando com José Cesar, que é vice-presidente da FELU, apenas uma pequena prancha contando um resumo de um milionesmo da vida dele e do José Celso na faculdade. Então, o nosso vice-presidente, ele graduou em medicina aqui na faculdade em 69, fez residência em cirurgia no hospital sempre em 70, residência em plástica no Felício Rocha em 72, membro do Conselho Deliberativo da FELU e vice-presidente da FELU na mandato 2022 a 25. Na faculdade de ciências médicas, foi professor de cirurgia plástica da faculdade, vice-presidente do departamento de cirurgia em 80. No hospital universitário de ciências médicas, antigo São José, coordenador de residência em cirurgia plástica do hospital universitário em 94 e diretor técnico, diretor geral e diretor clínico do mesmo hospital. Assistente preceptor de cirurgia plástica do hospital Felício Rocha, até 1997, chefe do serviço de cirurgia plástica no hospital Semper, presidente do Conselho Deliberativo do Cruzeiro e pertence a esse Conselho Deliberativo, não é de hoje. Aproveito para agradecer a ele em inúmeras camisas que já mandou lá para casa. E cidadão honorário de Belo Horizonte e cidadão honorário de Minas Gerais. Ele é casado com a Aida Cuba de Almada Lima. Quem gosta da arte da música é com ela, não é? Aida, eu gostaria que você ficasse em pé um minuto só para saberem de quem que nós estamos falando. Aida é graduada em Piano pela Uferge, no Rio de Janeiro, em Composição e Regência de Orquestra, graduada em Educação Musical, formada em Letras, Português e Inglês, e professora de Música na Uferge. Obrigado, Aida. O nosso vice-presidente tem três paixões, um pela música, outro pelo Cruzeiro, outro pela política. Pela música, e ele tem três filhos, a Helena Flávia, médica, oncologista, Ana Carolina, procuradora do Estado, e o Rui Eduardo, que nós chamamos só de Dudu, advogado, e tem três netinhas, duas filhas da Helena e uma filha do Dudu. Eu já decorei tudo, porque eu tive lá na casa, uma família maravilhosa, uma casa maravilhosa. Aí vocês veem o nosso vice-presidente fazendo o que ele mais gosta na vida, e todo ano ele vai para os Estados Unidos, para New Orleans, lá na Louisiana, porque ele é um tocador de jazz. Quem vê, acha que não é, mas é. E toca de tudo. Os três instrumentos do jazz, tanto o Dixiel and Bass, como a Spiritual Jazz, na Bourbonne Orleans, lá em Nova Orleans, ele toca clarineta, toca saxofone, e toca esse outro aparelho que chama washing board, que é tábua de lavar, tábua de lavar roupa, né? Que tem uma porção de som que são emitidos durante o jazz. Aqui a família linda do Zé Cesário, mostrando aí ele com a Aida, com o Eduardo, a Helena e a Ana. E aqui juntando os que vieram, né, para completar a família e as três netinhas, né? Estão aí. Essa linda família. Parabéns, Aida. O Zé Celso, graduou-se em medicina aqui nas ciências médicas em 93, especialista em cirurgia geral pela Fundação Benjamin Guimarães, em convênio com as ciências médicas em 95, interno do Hospital Eduard Riot, com especialização em endoscopia digestiva terapêutica em Lyon, França, é podogastroenterologista pela Université Claude Bernard Lyon, França, em 1998, mestre em medicina pela Faculdade de Medicina da USP, presidente da SOBED, Sociedade Brasileira de Endoscopia Digestiva, professor de cirurgia do aparelho digestivo da faculdade desde 2010, coordenador do curso de medicina da faculdade 2015 a 2018, desde então diretor da faculdade, esperamos que fique por aí muito tempo. Ele é casado com a Renata, a Renata Faleiro Guerra Pinto Coelho, que é administradora de empresa e com ela eles têm três filhos. O mais velho que é o Rafael Faleiro Guerra Pinto Coelho, médico formado aqui na faculdade em plena pandemia, ele recebeu o diploma da mão do pai dele. Guilherme Faleiro Guerra Pinto Coelho, estudante de engenharia, e o Henrique Faleiro Guerra Pinto Coelho, estudante do Colégio Santo Agostinho. Aqui a Renata com o Rafael, o Guilherme e o Henrique. E aqui uma foto que eu, pessoalmente, eu fiquei fã dessa foto dele com a Renata, não é? Eu nunca vi o Zé Celso com essa tranquilidade. E durante o Covid, aqui na faculdade, com esse peso imenso em cima dele, ele já está passando a hora desse jeito dele, descansando o rosto aí na mão, voltar. Então, tomara, Zé Celso, e agora você dê uma relaxadinha. Você foi uma peça impressionante aqui na faculdade. Parabéns. E eu gostaria que o doutor Zé Rafael Guerra Pinto Coelho, pai do Zé Celso, se levantasse com a Mercês, a esposa, a mãe do Zé Celso, para que todos vissem. E falar um pouquinho do nosso presidente, porque sempre fica as coisas dele escondidas, e eu não dei o jeito. Eu tenho que falar um pouquinho do Wagner. Fez o curso primário no Grupo Escolar Zé Bonifácio, em Belo Horizonte, ginásio no Colégio Arnaldo. Graduou-se primeiro em Biologia na UFMG em 1984, e depois em Medicina, aqui na faculdade, em 1990. Fez residência no serviço do Zé Haddad Antônio, e ele pode até falar na hora, que quase mata ele de trabalho, não é? Mestrado em Infectologia, Antibióticos para Trata Aneróbicos, com o professor Vicente Amato, tão conhecido lá na USP, em 1993. E aprimoramento em Infectologia, no MacGill University, em Montreal, Canadá. E no Mão de Sinai Hospital, New York, USA. E trabalhos publicados, cursos, eventos científicos, congressos. E eu não errei o número, não. Ele tem 31 cidadãos. Tinha, eu não sei se aumentou. Porque isso aqui eu falei dele há três anos, quando ele recebeu uma homenagem na Academia Mineira de Medicina. Ele tinha 31 cidadanias honorárias aqui em Minas. Três medalhas da Inconfidência. Semana do Médico, com duas, a parte clínica, naquela Semana do Médico, pelo Conselho Regional. Sindicato dos Médicos, Associação Médica, Solenidade todo ano. Corpo de Bombeiros, a medalha dos 100 anos da instituição. Medalha Santos Dumont. Medalha Mérita Educacional de Saúde, professor Lucas Machado. Medalha Cinco-eternal de Fisioterapia. Inúmeras placas de diplomas e homenagens. Para se ter uma noção, ele foi chefe do antigo SUC, na Santa Casa de Belo Horizonte. Depois, chefe de plantão noturno, no João XXIII, por 17 anos. A gente fala isso rápido. Você imagina chefiar o plantão de noite, no João XXIII, por 17 anos. Gestão central da FEMIG, representou o Brasil na África, na SADES, na Cine Maguda Respiratória, na Infância. Consultor da Organização Mundial de Saúde para a América Latina, para a DST e AIDS. Membro da Academia Americana de Infectologia. Assessor do Gabinete Secretário de Saúde, acho que era o Rafael Guerra Pinto Coelho. Organizou o Serviço de Urgência e Emergência do Estado. Criou o Índice de Valorização Hospital de Emergências, que foi o embrião para o PROOSP, conhecido todos nós. Iniciou o Consórcio de Saúde em Saúde Pública, com a primeira experiência em Moema. E a segunda no Alto São Francisco, com sede em Santo Antônio do Amparo. Na época, há três anos, com 66 consórcios em cidades de Minas Gerais. Presidente interventor do MG Transplante, transferindo do HC Hospital das Clínicas da UFMG para o Hospital João XXIII. Foi vice-presidente da FEMIG, secretário adjunto de saúde, presidente da Emominas. Secretário adjunto do Estado de Saúde, secretário de Estado de Saúde por 90 dias. Vice-presidente da FELUMA, com Zé Augusto Amorim na presidência. Depois, presidente da FELUMA. Depois, vice-presidente. E desde 14, ele é o presidente da FELUMA. E esperamos que, nos próximos 50 anos, ele continue na presidência da FELUMA. Ele é natural de Belo Horizonte. Ele tinha alguma coisa do Albert Einstein. Ele nasceu no mesmo dia que o Albert Einstein, dia 14 de março. É casado com a Adriana Maciel de Vasconcelos Ferreira, bióloga, não é? E tem dois filhos, a Laura e o Pedro. A Laura é engenheira de produção e está cursando medicina aqui na Faculdade de Ciências Médicas, e o Pedro é odontólogo. Por que a autórica da medalha Lucas Machado? A resposta é fácil. Porque os homenageados escreveram uma história importante em nossa instituição no curso da crise sanitária, que já vai para três anos. Como disse a Lorena Bia, que agarra no diário de um sedutor, esse incrível filósofo dinamarquês, há 200 anos, ele dizia que todos nós somos como livros com as páginas em branco. Nós somos livros para escrever nas páginas da frente, mas é bom folhear as páginas de trás para não repetir os mesmos erros. Mais ou menos o mesmo que disse Cício, depois do De Oratória, em De Amicícia, quando ele disse que história, magistra vitae, a história é a mestre da vida. E Rosa, então, o real não está nem na saída, nem na chegada. O real se põe para a gente, é no meio da travessia. O mago da nossa literatura, ele quis dizer que o real, a nossa história, a história da feluma, a história de vocês, não está nem na saída, quando vocês nasceram, nem na chegada, quando nós nos formos. A história se põe para a gente, é no meio da travessia, ao longo da vida. E ele coloca que o mais importante e bonito no mundo é isso, que as pessoas não são sempre iguais, que não foram terminadas, mas que elas mudam. Verdade maior é o que a vida me ensinou. E viver, viver sempre é abutuar botão na casa errada. Viver não tem rascunho. Viver é a limpo. E viver é muito perigoso. É muito perigoso. Porque ainda não se sabe. Porque aprender a viver, que já é o viver mesmo. Vida não tem rascunho. E o correr da vida embrulha tudo. Esquenta, esfria, aperta, depois afrouxe. Foi assim na pandemia. Sossega, depois desinquieta. Porque o que a vida quer da gente é coragem. Coragem para ser alegre na alegria. E alegre até na tristeza, meu presidente, quando nós perdemos a Débora, em plena pandemia. E a vida é sorte perigosa. Nós passamos isso na Covid. A vida é sorte perigosa, passada na obrigação. Todo dia é rio abaixo. Toda noite é escuridão. Não tira o sombra de buraco. A gente vive, não é, caminhando de costa. Qual é o caminho certo da gente? O caminho certo de vocês? Para frente, para trás, para cima ou para baixo. Ou para curto e quieto, feito os bichos pazes. Porque Deus nos dá pessoas e coisas para aprendermos alegria com elas. Depois Ele nos tira pessoas e coisas para ver se aprendemos alegria sozinhos. Essa é a alegria, aquilo que é da gente. Nós atravessamos, todos nós tivemos ganhos e perdos. na pandemia. Que dizia de Dom Quixote, Miguel de Cervantes, quando ele diz que a história é a êmola do tempo. A história que vocês escreveram é a êmola do tempo. É o depósito das ações. Ó testemunho do passado. É o exemplo do presente. É a advertência do futuro. Temos que considerar a história. Machado de Assis, Dom Casmurro, antes de entregar as batatas ao vencedor, o que ele diz? A história é isso. Todos somos o fio de seda nas mãos do tecelão que vão tecendo as nossas lágrimas e os nossos risos. As nossas alegrias e as nossas tristezas. Para se juntarem aos fios de seda das mãos do outro tecelão e fazer a malha da história. Que é o que nós fazemos desde que nascemos. Winston Churchill, esse incrível estadista da Segunda Guerra, resistência aliada em 45, com discursos inflamados que foram coletados no Jamais CD, quando ele brada lá na Alemanha, The most backward we can look, the most forward we lack to see. Quanto mais para trás puderes olhar, tanto mais para frente poderás enxergar. Olha que disto, não é? Freud, numa listada da civilização, o último livro, pouco depois da febre espanhola, Graçava, Silvia, a filha dele, inclusive, pegou três filhos na guerra, uma época horrorosa para ele, perdeu o terapeuta dele, quando ele fala, morreremos todos, mas a nossa memória sobreviverá pela história que escrevemos. E esse fantástico filósofo, Nietzsche, para além do bem e do mal, falando bem devagarinho para a gente pensar no que ele falou. Do mesmo suco, da mesma flor, abelha tira o mel, aranha tira o veneno. Que bom que nossos homenageados foram abelhas, souberam tirar o mel na pandemia toda. Que bom. E o que dizer do Shakespeare? Eu tinha que fazer. Eu queria saber só se o doutor, se o nosso curador está aí, Jair Asso. Aí. Andréa também está aí, esposa dele. É porque o Hamlet, você lembra, o Príncipe da Dinamarca, uma obra-prima maravilhosa, em que o Cláudio, irmão do pai do Hamlet, que era o rei da Dinamarca, é morto pelo próprio irmão, que usurpou o trono, colocando veneno no ouvido dele. Com a ajuda que ajudou a pingar as gotas da Gertrudes, que era a esposa do rei da Dinamarca. Ainda deserdou o pobre do Hamlet, que era um adolescente. E... Essa é uma homenagem ao Jair, porque ele é um neurocirurgião, mas um dramaturgo, que é o curador desse teatro. O Wagner tem um dom de saber escolher. Não tinha ninguém além do Jair. E eu aproveito para fazer aqui uma homenagem tanto ao Jair, pela semana do combate à violência contra a mulher, que foi um sucesso dele, com a Andréa. Os dois fizeram a esposa dele. E lembrar dessa passagem interessante quando Hamlet, quando o pai aparece com o nome de Horácio e pede a ele vingança. Eu quero vingança. O seu tio matou minha mulher, foi com ela para a cama, e ainda ficou com o trono. E deserdou você. Eu quero vingança. E ela aparecia como um fantasma, chamando Horácio. É como dizer, ah, mocinhos, Horácio, beyond dancing hell. Há mais coisa, Horácio, entre o céu e a terra, do que sonho, a vossa vã filosofia. E o que ele falou quando pegou o crânio de Warwick, o bobo da corte? Ser ou não ser, essa é a questão. Será mais nobre em nosso espírito sofrer pedras e flechas com que a fortuna malvada nos alveja? Ser bom ou ser mal? Ou insurgir-nos contra o mar de provocação e em lutas por de fim? Matar, morrer, dormir, sonhar, não mais. Olha bem, e para que é que essa homenagem? Outorga dessa medalha. É porque a Feluma não quer otorgar a medalha apenas para atender o primeiro mando de Bachar de Assis, que está lá nas Memórias Póstumas de Brascubas. Quem já leu Alienista, já leu Místia de Galo, no meio tem A Morte de Floriano. E na Morte de Floriano, que é um conto engraçado, como também A Místia de Galo é, quem já leu fez uma torcida para terminar de outro jeito o conto, não é? Aqui ele fala as melhores digestões da minha vida foram em jantares e fui alvo de homenagens, placas e medalhas, fazem bem ao corpo e ao espírito. Não tenha a menor dúvida, a Feluma, quando está homenageando vocês, quer inflar o ego sim, quer que vocês fiquem vaidecidos pelo que fizeram, quer sim, mas isso é só 1%. O próprio Bachar de Assis fala depois qual é os 99%. E ele fala isso em Dom Casmo, há uma grandeza, há uma intrepidez, há uma honra em ser bom, simplesmente sem bom, ser bom, sem culpa nem recompensa. nós conhecemos muito Albert Einstein pelo MC2, pelo efeito fotoelétrico, pela gravidade, mas ele deixou três livrinhos, este, World As I See It, O Mundo Como Eu Vejo, My Human Side, Meu Lado Humano, Out of My Lateries, Escritos da Maturidade, e aqui nesse livro ele fala textualmente, conselho não é uma boa forma para ensinar, exemplo também não, exemplo é a única forma para ensinar. Então, esse é o motivo, é homenagear vocês para usar vocês como exemplo, que dizer do Roberto Campos, traduzindo Bob Fields, esse Cuiabano de Sete Costados, o eterno embaixador do Brasil em Londres que se assentava com a Rainha Elizabeth no booker, ando para o Tom Achar com ela, uma cultura incrível, ele lançou o livro dele com o nome de A Lanterna de Popa, em inglês e em português, Embaixado do Brasil em Londres, indagado pelos repórteres, embaixador, por que lanterna de popa? A lanterna, ele devia estar na proa do navio na frente, e a resposta dele, no meu navio, eu não ponho a lanterna na proa, porque eu sei onde eu estou indo, eu ponho atrás para vocês não se perderem de mim. É o exemplo, não é? E que dizer de Charles Chaplin, na luz da ribalta, quando ele fala, vire o rosto para trás, encoste o queixo no ombro e olhe para baixo, você está deixando pegadas. Cuidado, pode ter gente te seguindo. E para terminar, tinha que ser o iluminismo do Kant. É o filósofo de cabeceira, é um cara incrível, foi o sujeito que conseguiu juntar o racionalismo com o empirismo para fazer o iluminismo crítico, o criticismo, o pai do criticismo. Se você não pode contar como fez, não faça. Se há um motivo para não contar, há dois para não fazer. E ele completa. Haja sempre como se a sua ação puder vir a ser uma lei universal e todos puderem fazer o mesmo. E ele termina esse livro fantástico dele, Crítica da Razão Pura, com um pensamento nada mais lindo que o céu estrelado sobre a minha cabeça e a consciência ética dentro de mim. Nós queremos deixar no fim, em nome do nosso presidente também, uma mensagem a vocês. E como cabia aqui exatamente o retrato e o livro da Cora Coralina, essa mulher que escreveu o primeiro livrinho dela, era uma quitandeira. Todo menino queria ter uma vovó igual a Cora Coralina. Ela já veio em Belo Horizonte, na Associação Médica. Ela nasceu no Goiás Velho. Primeiro livrinho dela com 63 anos, Vintém de Cobre. Uma doçura para se ler, né? E depois, dois anos depois, sai esse aí, Poemas dos Becos de Goiás, Histórias Mais. Termino deixando a mensagem dela para os nossos homenageados e para todos. Não sei se a vida é curta ou longa demais para nós, mas sei que nada do que vivemos tem sentido, se não tocamos o coração das pessoas. Muitas vezes, basta ser colo que acorde, braço que envolve, palavra que conforta, silêncio que respeita, alegria que contagia, lágrima que corre, olhar que acaricia, desejo que sacia, amor que promove. E isso não é coisa de outro mundo, é o que dá sentido à vida. É o que faz com que a vida não seja nem curta, nem longa demais, mas que seja intensa e verdadeira enquanto viva. A Feluma, Fundação Educacional Lucas Machado, na pessoa de seu presidente, se congratula e parabeniza os homenageados com a medalha Mérito Educacional e Saúde de professor Lucas Machado, 20, 21 e 22. e eu solicito que as palmas sejam batidas. Não é para orador não, orador qualquer um é orador. É para os homenageados e o nosso presidente de pé. Agradecemos ao professor Magela por sua apresentação, pelas belíssimas homenagens e parabenizamos todos os homenageados. E agora, convidamos o professor José Celso Cunha Guerra Pinto Coelho para o pronunciamento em nome de todos os agraciados da noite. Bom, boa noite a todos. Estou acostumado a vir aqui nesse teatro representando a faculdade e é diferente a emoção de representar os homenageados aqui dessa noite. Eu não escrevi nada, professor, porque começava, não, vamos deixar vir sozinho. O tempo de pandemia, eu acho que foi muito oportuna a lembrança que a homenagem traz para todos nós. E eu diria que três palavras poderiam resumir o trabalho que foi feito aqui. Equilíbrio, confiança e trabalho em equipe. Então, quando eu olho os homenageados, eu enxergo a minha diretoria da época, o professor Rafael, a Marlene, sem os dois, nada teria acontecido. Dos homenageados, eu enxergo aqui o Tiago e a Valesca e simplesmente foram os responsáveis por transformar uma faculdade 100% presencial em acesso remoto dos nossos alunos. Deixaram um legado aqui. Eu vejo a doutora Flávia e o doutor Fabiano, advogados que deram plantões aqui dentro da faculdade em cada momento de retorno de atividades nossas aqui. Fomos interpelados pelo Ministério Público, fizemos vários documentos, encaminhamos ao poder público, agimos sempre dentro das normas, dentro do entendimento da época. O professor Flávio Barros, enfrentou a pandemia no primeiro ano, no susto comigo, o professor Flávio é meu amigo de infância e acho que ele com certeza também nunca mais vai esquecer assembleias online com 800 alunos, com pais de alunos apavorados, familiares apavorados e eu lembro que nós ficamos reunidos turma a turma por mais de oito horas seguidas enfrentando todo tipo de questionamento. Então, homenagem muito justa ao professor Flávio. Ao doutor Cesário, nosso colega, ele representa a confiança da Feluma e o apoio e o suporte para que a gente conseguisse caminhar. Sem esse apoio e suporte, a gente não caminharia. e finalmente a aluna Sara. Por que a aluna Sara é uma homenageada e eu tenho muito orgulho da aluna Sara estar aqui? Nos momentos difíceis tinha que haver a confiança dos alunos. Eles questionaram, debateram, mas não duvidaram. Eles confiaram. E ela representa bem isso porque ela teve a coragem de expor a posição dela como representante estudantil para toda a nossa comunidade. Então, acho que é uma homenagem muito justa para a aluna Sara e todos nós que somos homenageados, na verdade, nós representamos uma equipe, um time. Nós representamos todos os funcionários, todos os professores da faculdade, todos os funcionários da Feluma, todos os alunos. Vocês imaginam que se os alunos não confiassem, se eles duvidassem, nada que a gente fez teria acontecido. com a homenagem muito justa, essas três termos, equilíbrio, confiança e trabalho em equipe, eu acho que resume bem o trabalho que a gente fez aqui. Também é importante, já que eu vou agradecer em nome de todos, a gente tem que lembrar sempre e agradecer a Deus que nos deu sabedoria, discernimento, tranquilidade, nos momentos mais difíceis para enfrentar o que nós todos enfrentamos. A gente tem que agradecer aos familiares que convivem conosco na intimidade, sabem do peso que as decisões da gente nos custam. Então, todos os familiares que estão aqui, todos os amigos que estão aqui, eles sabem da nossa intimidade, sabem da dificuldade que a gente passou. Concordo integralmente com a afirmação do professor Margela, que todo esse trabalho de equipe gerou um ganho de reputação, ele aumentou a imagem e a força das ciências médicas, a credibilidade das ciências médicas, e isso quem diz é a sociedade, isso quem diz são os nossos alunos quando eles comparam o que nós fizemos com o que os colegas deles de outras instituições tiveram que passar. A sociedade reconhece todo o nosso esforço, a nossa comunidade de alunos reconhece nosso esforço, eu tenho certeza que qualquer aluno de ensino médio gostaria de estar nas ciências médicas, o nosso corpo docente é importante a gente ressaltar, né Flávio, que ele de uma hora para outra teve que se adaptar a transmitir as aulas à distância, e isso não é fácil, não é uma instituição do tamanho das ciências médicas, hoje a gente está com mais de 500 professores, não é uma coisa simples, quer dizer, houve sim uma dedicação dos professores, dos funcionários, um esforço imenso para que tudo caminhasse, né, acho muito justa a lembrança sempre oportuna do papel do doutor Wagner nessa trajetória, né, o Wagner tem o jeito dele, tem o estilo dele, mas é o estilo dele, o jeito dele que fizeram as coisas funcionarem, né, dificilmente, se não tivessem essas características do Wagner com a dos homenageados e das pessoas que nós representamos, sem a liderança dele, sem o apoio, o suporte dele, a gente não teria conseguido caminhar. Então, eu encerro, acho que me deram três minutos para falar, eu já devo ter estourado o tempo, eu imagino que a gente agradecendo a Deus, as famílias da gente, né, agradecendo aos colegas de trabalho da gente, ao corpo docente, aos funcionários, e a fundação representada pelo Wagner, pelo Flávio, pelo Túlio, que eu vi lá atrás, mas não só eles, mas todos, todo o corpo funcional da Feluma, essa homenagem, a gente simboliza todos vocês, né, fiquei muito emocionado, né, eu estou acostumado a ver aqui em outras situações, o senhor lembrou bem da colação de grau, né, aquela primeira colação de grau do curso de medicina, a última vez que eu vi no site da, no YouTube da faculdade, ela tinha mais de 11 mil visualizações, e uma coisa incrível, né, a gente ainda está vivendo um tempo de pandemia, né, recentemente eu perdi uma tia querida, ela dragada pela Covid, então a gente ainda está vivendo um tempo de pandemia, o poder público liberou usar máscara, deixou facultativo para a gente, a gente ainda está meio sem saber como se comportar, mas eu acredito que o pior já passou, eu sou otimista, a ciências médicas que ela é muito forte, a gente encontrou ela já muito forte, e a gente fica feliz de contribuir com a história da faculdade, e deixar para a sucessão uma estrutura mais forte do que a gente encontrou, né, para mim é uma honra, como egresso das ciências médicas, como ex-aluno das ciências médicas, ser o diretor da faculdade, é uma honra ocupar o lugar que meu pai ocupou quando eu era estudante, minha tia Mirtz foi, tem nome da minha tia Mirtz na sessão de coordenação de curso, foi secretária acadêmica aqui durante muitos anos, então a faculdade, meu avô, é do primeiro corpo docente da faculdade, então a faculdade faz parte da minha família, meu filho Rafael, que está ali formou no ano passado, minha sobrinha Gabriela é aluna da faculdade, então assim, a faculdade faz parte da minha família, e assim, eu fiquei muito feliz, eu acredito que todos estão felizes e recompensados, mas a gente tem muito trabalho para fazer, eu sou Margiela, deu uma pincelada de estruturas, municípios que têm nos procurado, parcerias que todos querem fazer com as ciências médicas, todos os locais que a gente vai, hoje mesmo eu fui recebido pelo comandante-geral da polícia militar, e fui recebido de uma maneira extremamente acolhedora, porque as pessoas sabem que tem muito valor trabalhar nas ciências médicas, ser professor das ciências médicas, ser aluno das ciências médicas, a sociedade reconhece isso, isso é um trabalho de 73 anos, várias pessoas passaram por aqui, não só meu pai, meu avô, mas vários passaram por aqui, cada um foi colocando um tijolo nessa parede, e a gente tem orgulho de ocupar essa posição e enquanto a gente tiver entendimento, a fundação tiver entendimento que a gente deva continuar, a gente vai continuar. Eu agradeço muito em nome de todos vocês essa homenagem e acho, como o senhor falou, que as palmas são para vocês, eu convido mais uma vez as palmas para os homenageados. agradecemos o professor José Celso por suas palavras representando todos os homenageados. E agora, convidamos para a mensagem de encerramento o presidente da Fundação Educacional Lucas Machado, doutor Wagner Eduardo Ferreira. Obrigado. 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 Tuli, está aí? Ei, Tuli, vem cá, por favor. o sobrenome mudou, né? Tuli Amaral Ferreira. Obrigado. Obrigado. Boa noite, senhoras e senhores. Boa noite, homenageados e homenageadas, os familiares, amigos, funcionários da Fundação Educacional Lucas Machado e seus institutos, dirigentes, conselheiros. Um abraço fraternal em nome da Fundação e meu nome próprio. Lá no túmulo de Isaac Newton em Cambridge, tem que ter escrito o Equus, para chegar onde cheguei e me apoiei no ombro de gigantes. Diretor da faculdade, gestor da Fenoma e tão jovem eu vi gestor. Eles representam todos vocês e sem eles eu não dava um passo. São pessoas queridas, amigas e costumo chamar o Zé Celso de meu irmão mais novo. O Flávio foi quem ensinou a ser gestor na profundidade do termo de uma instituição privada e totalmente quebrada financeiramente e administrativamente, mas culturalmente e academicamente riquíssima. Em 2005 barra 2006. Então eu tenho que homenagear o Flávio. Sem o Flávio eu não teria aprendido e conduzido. e eu estou ficando velho, estou ficando emotivo, eu não chorava assim em 2006 não. O Zé Celso falou que é meu tipo de dar porrada, dou porrada assim e não tinha medo de ninguém não. Sinceramente se a gente apequenasse diante de qualquer um ou qualquer coisa era a minha característica, mas eu estou ficando mais velho, vou fazer 60 anos e estou me emocionando com muita facilidade. O Zé Celso é o norte para mim de que a pessoa pode evoluir e crescer. Vocês viram a evolução dele no currículo. Ele passou na Federal e nas Ciências Médicas e numa atitude grandiosa de apoiar, bater palmas para a atitude do pai dele, professor José Rafael Guerra Pinto Coelho, então dirigente da faculdade na época, o Zé escolheu a Faculdade de Ciências Médicas. Ele passou pelo que todos os filhos de diretores possam passar, mas ele teve a coragem, se tornou um grande homem, um grande médico e fez a história de vida dele e galgou os degraus aonde chegou com o merecimento dele. Ele é o exemplo de que todos aqui e os que não estão aqui podem crescer dentro dessa instituição. Ele é o exemplo de quem tem valor vai longe. O Flávio me ensinou os caminhos. O Túlio é o crescimento e andamento. O com muita rapidez o Túlio representa os jovens que aos 34 anos têm maturidade de um velho, mas um bom velho, o velho hábil. Faço, eu não vou pedir para ele descer aqui que seria uma maldade, a escadaria é pesada, mas faço um outro exemplo para a minha vida. O Dr. José Rafael Guerra Pinto com ele, é muita luz, onde é que você está professor Guerra? Ele foi exemplo principalmente na minha caminhada inicial acadêmica, onde precocemente ele é diretor da faculdade, eu, chamado por ele, junto com outros colegas, enfrentamos o internato rural optativamente, eu ainda fui optativamente para Montalvânia, onde Judas perdeu a meia que ele perdeu a bota em Montes Claros. Eu aprendi a saúde pública e enfrentei o João XXIII porque eu aprendi. Quando o professor Magela coloca com a gentileza de sempre o carinho tradicional, a questão do IVHE, já tem IVK, eu lembro de tudo, você tinha uns seis assessores, poucos trabalhavam, mas eu trabalhava, eu esvaziava o João todo dia, eu corri os consórcios junto com você, quem construiu foi você, o idealizador, eu fui um mero instrumento e aprendi. O consórcio de IVHE que virou para a OSP, de saúde da família e todas as grandiosas ações que tomadas foram com a sua atitude como secretário de saúde. Fora a amizade pessoal que eu participava quase todos os domingos filando um churrasco na sua casa e a comida boa feita pela Mercedes e às vezes por você que cozinha bem, né? mas aprendi muita coisa com você nesse quesito. Meus pais, eu serei atestado de óbito dos dois. Os vi morrer e os levei até a sepultura. Foi do Louros para mim marcante. Meus onze irmãos, quer dizer, eu e mais os dez, né? Todos morreram, todos os que morreram e eu estava, já era médico e eu serei testado de óbito de todos. Sobrou eu e mais três, o mais novo setenta e seis o Fernando e o mais velho a Inesco o oitenta e dois. Virei pai dos meus irmãos. E tenho a honra de ter virado pai deles e tomando conta, fazendo compra e eles são muito chatos mas eu amo os meus três irmãos muito. A minha família é que me dá força nesse caminhar os filhos foram fundamentais a esposa com dois meses de casado a minha mãe morreu e minha mãe eu tenho muita mágoa dela porque na hora que ela teve o infarto e na quinta-feira eu saí de uma reunião na sala da Santa Casa eu atendi a minha mãe na casa que eu morava na rua Pernambuco e ela passou no corredor na ambulância assim você é médico e você não vai deixar eu morrer ela morreu uma hora e meia depois esses pedaços são dolorosos mas eu suplantei talvez a minha força e a minha característica naquele momento de 2006 e 2005 eu deva também a essa força que minha mãe e meu pai e todos os meus irmãos me deram tínhamos um berço humilde mas lapidado com muita honra dignidade e sempre lutando aí o presente maior também na medicina foi o meu grande amigo mestre professor inspirador quem me ensinava essas coisas todas do exterior revistas separatas professor José Haddad Antônio a quem eu devo tudo que sei no campo da medicina aprendi a gestão com Flávio fico feliz de ver um filho crescendo que representa a maioria dos funcionários mais jovens um irmão mais novo que chegou lá já não é tão novo assim aprendi com o professor Guerra que de nós todos é o mais usado e o professor José Haddad Antônio além da importância da minha família eu estou contando isso tudo desse jeito porque sem essas pessoas eu não estaria onde estou e nem faria nem metade do que o professor nem um décimo que o professor Magela citou também tive como inspiração para a minha pessoa todos os grandes mestres que nessa casa me formei em medicina e tive todos uma maneira mais profunda uns outros menos mas eu aprendi até as coisas ruins eu aprendi com alguns e agradeço a eles os mestres que já se foram a colega na figura da colega Débora e agradeço a todos que estão agradeço ao meu amigo e irmão Cesário que tomou um susto e a família dele está aí representando um grande companheiro que o pessoal brinca comigo chega perto do Wagner não que ele dá diagnóstico mais difícil mas o Cesário venceu já está conversando no telefone já está falando inclusive que o Guzé vai ser campeão então eu fico feliz mando um grande beijo para ele falei hoje com o Cesário cada dia é melhor né por circunstâncias o Neyla também não está aqui eu não vou entrar em detalhes por respeito a ele por um problema familiar de saúde não dele ele tem vivido isso com muita dignidade eu estou sozinho não eu tenho vocês eu tenho todo mundo porque o Conselho Diretor são três tem os meus companheiros do Conselho Liberativo isso é trabalhar em conjunto agradeço aquele senhor careca lá em cima o Jair Razo porque eu achei que eu ia dessa para melhor e a Chanel é uma cachorra que eu tenho lá em casa no dia que eu saí para ir operar com o Jair Razo um tomor no cérebro ela abanou o rabo e eu tinha escutado falar que os animais quando estão felizes é boa notícia então eu falei não vou morrer não a cachorra está alegre a Chanel tem seis anos e alguns meses eu tirei um tumor e perdi o olfato um pouquinho da visão de profundidade me deixou um pouco cego o ouvido furado mas não perdi a gana e a força olha como é que o Zé Celso colocou com muita maestria o que o professor Magela querido mestre foi meu professor meu amigo uma pessoa que tem demonstrado muito amor pela entidade e é o nosso decano vivo agradeço ao senhor por lembrar junto com o Marcelo amigo também eu não posso ficar falando porque a maioria não todos porque tem gente que eu não conheço mas todos que eu conheço aqui são amigos queridos o pessoal da cabine Luiz Fernando lá que é enrolado está lá dentro o Marcelo Flávio Amaral e o professor Magela a sabedoria deles quando você distribui medalha à torta e à direita dá 50 medalhas de uma vez só para um grupo de 2.400 colaboradores ou poucos que não são da Feluma mas são da comunidade você desvaloriza a medalha foi pensado por eles em dar um livro com uma medalha o simbolismo o que foi grandioso para de maneira justa homenagear a todos os que mereciam ser homenageados e depois de uma conversa uma reunião extremamente salutar nós não tiramos o objetivo da medalha e foram homenageadas 10 pessoas 11 né com o Zé Cesário que não tinha recebido muitos ou quase todos que aqui estão e outros tantos que aqui não estão merecem a medalha todos serão lembrados nos âmes subsequentes se o norte for o mesmo norte que a gente está praticando com justiça e todos serão lembrados porque não receberam a medalha agora vão receber a posterior de maneira extremamente inteligente homenagearam todos os guerreiros começando pelos guerreiros que lideraram mas não tira o valor dos outros guerreiros o Zé Celso representa ele mesmo um grande guerreiro junto com toda a comunidade da faculdade de ciências médicas e junto com o meu querido amigo Rafael vice-diretor e a Marlene a faculdade é a pérola do bolo Marlene Rafael Zé Celso e ela precisou de três grandes representantes que lideraram a pandemia nela fantástico foram fantásticos e são guerreiros e guerreiras tenho que lembrar do professor Flávio que vocês aqui escolheram não fui eu que escolhi os homenageados que representa a sua garra Flávio foi fantástica e fez a nossa casa sobreviver viver e multiplicar se a gente tivesse gente igual você em todo canto aqui dessa escola desse país dessa cidade o mundo seria muito mais justo e melhor parabéns Flávio justa homenagem e você representa os guerreiros que aqui tiveram e de maneira inteligente vocês lembraram dos nossos advogados vem dirigir qualquer instituição do tamanho da feluma privada sem advogado a Flávia e o meu querido amigo Moretzon representam todo o grupo de advogados aí o Endrigo que a gente chama de filho né Endrigo o Moretzon um dia foi na minha casa e foi tomar vinho ele bebeu tanto vinho que na hora que a mulher dele ligou ele mora perto de mim ele atendeu o óculos dele alô o celular que tá tocando é o óculos não né Moretzon então eu tô te entregando né mas foi lá na minha casa a gente tô conversando os advogados a Flávia Moretzon e todo o grupo que eles representam o Bressa que também quando seu pai morreu Bressa você falou comigo assim você agora é meu pai jovem Jair né Jair todos vocês são homenageados na figura dos dois causíticos né e eles merecem homenagem e vocês estão sendo homenageados e todos receberão no momento certo até pra não desvalorizar repito o nosso querido além de arrumar uma mulher pra ele né né Tiaguinho cadê o seu Tiaguinho pois é a Érica trabalhava na gastrocenter nós roubamos na gastrocenter com todo carinho né e o que aconteceu o Tiaguinho conquistou o coração dela do Tiaguinho e eles vão casar que vem Tiaguinho merece isso uma pessoa fantástica é um dos nossos superintendentes dos vários ele foi o primeiro a ser homenageado porque ele junto com a Valesca jovem Valesca que descobriu outro dia que tem a qualidade não perde um jogo do Cruzeiro a Valesca a Valesca é uma jovem que mexe na TI fundamentaram a resistência na questão das questões teóricas né a senhorita representando os alunos Sara Sara você representa um grupo também de guerreiros lembro-me que me corrijam no quinto ano médico só dois alunos não voltaram e parece que um por motivo de saúde todos voltaram por contra própria e por desejo próprio Sara você também representa todos os nossos alunos guerreiros que enfrentaram sem medo de seguir em frente eu estou contando para ver se eu esqueci alguém me ajuda falei de todos então gente quando a gente se inspira no Flávio falei quando a gente se inspira no Flávio que eu aprendi com a mão no queixo Flávio aquela velha história é verdadeira Flávio cadê o café para a gente tomar ele falou assim a garrafa quebrou aí eu enfiava a mão no bolso um de nós subia até no supermercado oeste para comprar uma garrafa térmica e aproveitava e comprava o pó também e às vezes o filtro de papel melita não é isso mesmo? e eu lembro disso em 2005 eu olhava para ele e falava assim nós dois são dois doidos eu não sei o que aconteceu não obviamente eu sei que o conjunto de sorte de muita obsessividade que eu sou obsessivo compulsivo com o Flávio me mostrando e ensinando gestão na iniciativa privada como nunca eu tive um professor que eu chamo de irmão mais velho mas não queria falar a palavra mais velho nós estamos quase na mesma idade não é Flávio? aprendi muita coisa do Guerra do Zé Haddad vendo meu irmão mais novo brilhar o menino nosso Flávio do casamento meu e seu também começou a crescer e seguindo ele esses todos os superintendentes e funcionários da Feluma e todos os homenageados mostraram que a gente conseguiu contaminar todos e com certeza Deus a frente porque eu acredito muito nele é eu sou muito amargo eu acho que foi eu não sei quem pediu se foi a Cida que me pediu um retrato e eu não sei se ela comentou isso outro dia comigo falou assim suas fotos você está triste é a tristeza foi enterrar a família inteira eu enterrei a tristeza foi enfrentar algumas coisas que só eu sentir e a tristeza foi a coragem de enfrentar as coisas ruins que haviam na faculdade desde tempos da fundação da faculdade e já entraram coisas podres e a gente teve que fazer a limpeza e quem foi vítima da limpeza é pequena a mínima minoria que a grande maioria está aqui representada por exemplo pelo professor Magela o Marcelo o professor Guerra que o pai foi diretor e fundador ele foi diretor o Zé Celso é diretor como ele falou a família dele cresceu aqui de maneira digna e honrada está aqui o homem honrado o Flávio o Túlio que vem de um berço humilde porém uma pessoa grandiosa e todos vocês o que eu quero dizer para terminar é que vocês pertencem a esse time esse time de guerreiros que foi incorporado com o tempo com outras pessoas que gente boa atrai gente boa trabalho bom atrai trabalho bom e acho que cada um com a sua posição hoje eu posso dizer que a gente levanta a bola na área e o outro cabeceia ontem você falou para o pessoal das escolas eu não escutei sua fala que eu cheguei atrasado e completei sem saber nós nos identificamos somos de um time só e esse time não tem cor nem nome esse time se chama faculdade de ciências médicas barra feluma e nós somos um grande time um time de guerreiros parabéns a todos os guerreiros aqui presentes os outros que serão homenageados no futuro e um beijo no coração e gratidão eterna a todos que ajudaram muito obrigado um abraço grande e desculpa eu ter titubeado na emoção é porque eu estou ficando velho um abraço grande um beijo no coração de todos agradecemos agradecemos o presidente doutor Wagner por sua mensagem a presença de todos aqui no palco e antes de encerrar essa cerimônia solicitamos aos homenageados e aos membros da diretoria da feluma que permaneçam aqui no teatro para um breve registro fotográfico de todos reunidos aqui no palco a fundação educacional Lucas Machado agradece a presença e convida a todos para um coquetel de confraternização que será servido agora no foyer do teatro então desejamos a todos um ótimo fim de noite e solicitamos então que os homenageados permaneçam aqui no teatro boa noite aplausos Obrigado.